A CIDADE NO BRASIL 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 Respeito ao sonho, tens em ti os céus Viver-te a vida, levá-la, levá-la Faz-me segundo os caminhos teus Veja-nos, percebe-te, percebe-te, esta missão Então, muito boa tarde para todos, eu vos saúdo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Deus sobre Cristo E a quem há no Espírito Santo, estejam convosco Então, para todos, sejam bem-vindos Também deixem que eu hoje diga uma palavra de simpatia A todos aqueles que estão a acompanhar em direto, através da internet, esta mesma celebração Nós estamos hoje a transmitir para todo o mundo, pode-se falar assim A nossa Eucaristia, vamos ver até que ponto é que isso é possível Welcome to everybody to all the civilization E, de facto, da nossa parte E o que eu vos peço É que possamos todos Criar agora condições para darmos conta daquilo que esteve mal Houve, de facto, muitas coisas que fizemos e que estiveram mal feitas Outras poderiam estar melhor E, por isso, vamos pedir perdão a Jesus Para que Ele nos ajude a ser melhores e mais amigos uns dos outros E, por isso, vamos pedir perdão a Jesus Música Somos o teu povo pecador Calma a nossa vida de pecado e dor Deixe-nos o Espírito de amor Deus Todo-Poderoso e nosso amigo Tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós Perdoa os nossos pecados e nos conduzamos à vida eterna Amém E podemos dar glória a Deus Glória, Deus vai e eu canto Que Deus fez o seu ameiro ao Pai e a vida bem Eu canto glória, Deus vai e eu canto E para nós todos peço amor a parte do Pai Glória, Deus vai e eu canto E para nós todos peço amor a parte do Pai Eu canto glória, Deus vai e eu canto Por mim e eu canto glória, Deus vai e eu canto E para nós todos peço amor a parte do Pai Oremos Exulto sempre o vosso povo Senhor com a renovada juventude na alma De modo que ele grande-se agora Por se ver o instituído à glória da atuação divina Atuar no dia da ressurreição Na esperança da felicidade eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Podemos sentar, está bem? Amém Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro disse ao povo O Deus de Abraham, Isaac e Jacob O Deus de nossos pais Glorificou o seu servo de Jesus Que vós entregaste e ligaste a presença de Pilatos Estando ele resolvido a soltá-lo Ligaste o santo e o justo E pediste a libertação de um assassino Mataste o autor da vida Mas Deus ressuscitou-o dos novos E nós somos testemunhas disso Agora, irmãos, eu sei que agiste-se por ignorância Como também os vossos chefes Foi assim que Deus nos viu E que o grande irmão tinha anunciado pela boca de todos os profetas Que o seu Messias havia de padecer Portanto, arrependei-vos e convartei-vos Para que os vossos pecados sejam perdoados Palavra do Senhor Graças a Deus Palavra do Senhor podem nos senvidar e com o óspo ao senhor. O dano do domacitário, bom, o óspo ao senhor. Pai, o senhor o senhor, saiba que é o senhor, que é o senhor que não tem. O senhor, o senhor, é o senhor, o senhor, até o senhor, então o senhor, não tem mais um senvidar e com o óspo ao senhor. Mas depois dele existe o senhor juizu, com o senhor direito, já tem mais um bom. Muitos dizem que é-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Muitos dizem que é-lhe-lhe-lhe-lhe. Muitos dizem que é-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Agora vamos àquilo que interessa Se calhar mais do que muitas outras coisas A primeira coisa que eu gostava de vos dizer É chamar a atenção Para algumas palavrinhas Que aqui nos aparecem Na leitura deste Evangelho E neste Evangelho Deste terceiro domingo do tempo da Páscoa Neste terceiro domingo da Páscoa Neste Evangelho Dizia-se assim logo ao começar Naquele tempo Os discípulos de Emaús Contaram o que tinha acontecido No caminho E como tinham Reconhecido Jesus ao partir do pão Sabem que Jesus foi morto Três dias depois Ressuscitou Ele foi aparecendo aos discípulos Só que eles não deram o dele Não sabiam o que era ele E foi, diz aqui Ao partir do pão Que o reconheceram A gente sabe o que é reconhecer Reconhecer é reconhecer Segunda vez Toda a gente já conhece Jesus Nós aqui já conhecemos Jesus Sabemos que ele nasceu em Belém Que ele depois foi viver para a terra Da mãe de Jesus A terra que se chamava Nazaré Depois morreu Numa outra cidade Que é a capital Que é Jerusalém É E depois morreu E ressuscitou Ressuscitou Começou a aparecer Mas as pessoas não estavam Uma pessoa que está morta E volta a viver De uma maneira diferente Que é o caso de Jesus Está todo diferente E as pessoas não o reconheceram E sabem Não, não deram por ele E então Eles começaram a conhecê-lo Quando? Foi ao partir do pão Jesus estava lá Pegou no pão Partiu o pão E as pessoas Ah Onde é que a gente já viu isto? E lembraram-se Que tinha sido Na última ceia Lembram-se Quando ele estava lá Que Jesus também pegou no pão Depois pegou no cálice E foi aí Que eles o reconheceram O que é que isto quer dizer? Dito de toda maneira É na fração do pão E hoje a fração do pão Não tenham dúvidas É a missa É a Eucaristia Aliás Como vocês sabem Já tive aqui a ocasião De vos dizer A fração do pão Era o nome Que os primeiros cristãos Davam à missa Era a fração do pão Nós hoje chamamos missa Chamamos a Eucaristia No tempo dos primeiros cristãos Eles chamavam Fração do pão Porquê? Porque o sobrante Que eram os apóstolos Que é que eles faziam? Pegavam no pão Pegavam no pão Partiam o pão Corpo de Cristo E partiam o pão Corpo de Cristo E partiam o pão Por isso é que eles davam o nome De fração do pão À missa E foi Na missa Quando eles estavam Na Eucaristia Na fração do pão Foi aí que eles Reconheceram os seus Nós podemos saber Muitas coisas De Jesus Podemos saber Andámos até 11 anos E até há Háias Até mais Na catequência A saber coisas de Jesus Que os catequistas nos ensinam Mas agora Mais importante Do que conhecer Jesus É saber Saber reconhecê-lo Saber como é que ele está hoje Como é que ele se apresenta Na escola No trabalho Na igreja Em muitos outros sítios Como é que ele aparece? Temos que o saber reconhecê-lo E então como é que a gente sabe reconhecê-lo? É na Eucaristia Que nós aprendemos A maneira Que ele tem De nos dizer Como é que ele vai chegando Na nossa vida Às vezes chega Através de um desastre Outras vezes chega Através de uma doença Outras vezes chega Através de uma coisa alegre Outras vezes chega Através de um casamento Outras vezes chega Através de um funeral Como amanhã Irei ter em Oronha Ele chega de muitas maneiras E é preciso saber reconhecer Mas é preciso saber O que é que ele tem para nos dizer E para a gente saber O que é que ele tem para nos dizer Temos que marcar presença na Eucaristia Temos que marcar presença aqui Porque é aqui que ele se dá a conhecer Eu hoje só dizia isto Porque acho que às vezes nós Ficamos com tantas informações Que acabamos de facto Por nos descuidar E por não dar importância Àquilo que tem importância E aquilo hoje que tem importância Fique-se em ao menos Estas duas coisas Primeiro Conhecer E conhecer É aquilo que vocês andam a conhecer Andam a conhecer Na catequese Estão a conhecer as pessoas Agora É preciso reconhecê-lo E aqui A palavra de Deus Diz-nos que é na Missa Que a gente o reconhece A gente o reconhece Onde é que ele está? Olha O Senhor esteja com o mostro Pois é O Senhor esteja com o mostro Ele está no meio de nós E é aqui que a gente tem que reconhecer Onde é que ele está? Está no meio de nós Está no nosso coração E ele está aqui a dizer A cada um de nós Que temos de ser melhores Mais amigos Que os outros Só assim É que o reconhecemos também Nem em casa Nem em escola E onde quer que a gente esteja Vamos pedir a este Jesus Que ressuscitou para nós Que nos ajude a reconhecê-lo Onde quer que nós estejamos Para que a ressurreição de Jesus Aconteça também em nós E por nós Os outros que estão À nossa vez E nós iremos continuar também Vamos dizer aquilo em que nós acreditamos Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso O Criador do Seio da Câmara Sim Acreditais em Jesus Cristo Filho de Deus Que nasceu da Virgem Maria Padeceu Correu Que ressuscitou E que está agora De maneira diferente No Reino de nós Sim Capitais no Espírito Santo Que é Deus Como o Pai Como o Filho Nos fecha-lhe de casa Para aqui Todos juntos O sabendo reconhecer Deste Espírito Santo Que é Deus Sim Capitais também Na Igreja Una Santa Católica Apostólica Na Comunhão dos Santos Na Comunição dos Deputados E na Vida Interna Sim No fundo Como a gente já sabe É este o resumo Daquilo que nós acreditamos E é que por causa disso também Nós agora Vamos apresentar Os nossos pedidos As nossas intenções Vamos pedir Portanto os cristãos Que morrem Só por o facto Serem cristãos Vamos pedir também Todas as nossas necessidades Por aquilo que mais nos preocupa E também por aquilo que mais Nos faz felizes Para que o Senhor nos aperta Eu só dizia Só vou dizer Como é que a gente vai responder E podemos responder assim Cristo ressuscitado Ouvimos E Cristo ressuscitado Ouvimos Pelo que encontram Jesus Cristo Nas Escrituras Pelo que conhecem Ao partir do Pão E por aqueles A que Ele mudou os pecados Oremos ao Senhor Cristo ressuscitado Ouvimos Pelo que trabalham Pela paz E pela excusa Pelo que interesse As responsabilidades maiores E pelos povos Do mundo inteiro E os seus pecados Oremos ao Senhor Cristo ressuscitado Ouvimos Pelo que não ousam crer Na ressurreição de Jesus Pelo que procuram Pelo que põem a negra O Santo e o Justo E pelos que caem Ouvimos Pelo que não tem a ignorância Oremos ao Senhor Cristo ressuscitado Ouvimos Pelo que não ousam crer Na ressurreição de Jesus Pelo que procuram A negra O Santo e O Justo E pelos que caem Contra a Ele Por ignorância Oremos ao Senhor Cristo ressuscitado Ouvimos Todos nós aqui presentes Neste dia Pelo que celebra Com busca Santa Páscoa E pelos que esperam Celebrá-la na glória Eterna Oremos ao Senhor Cristo ressuscitado Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo Ouvimos aos homens Que pela vossa cruz E ressurreição Cumpris-te o que diziam As Escrituras Fazei-te de nós Testemunhas Audazes Da palavra No mundo Onde nos enviais A trabalhar Vós que sois Deus Com o bem Na unidade Do Espírito Santo Podemos sentar Está bem Onde nos enviais Onde nos enviais Onde nos enviais Onde nos enviais E as Escritivas Onde nos enviais Onde nos enviais Ao início Amém. 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 Senhor Pai Santo, Deus Amigo, é verdadeiramente o nosso dever e salvação, que sempre nos loupemos, mas com maior solidariedade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imulado. Ele se oferece por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imulado sobre a cruz, mas não mudará jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plérito da Algaria Pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e santos, proclamados a vossa glória, dizendo, cantando, numas obras. Santo, Santo, Santo é o Senhor e o Universo. Santo, 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 Santo A CIDADE NO BRASIL 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 Nem o canto de ti E virás o pecado do mundo Ai, Jesus, a paz Infelizes somos nossos convidados para a ceia do Senhor Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de tempos Eis aquele que tira o pecado do mundo Segura nossa vida, eis o Cordeiro de tempos Amém 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 E avançarei, avançarei Meu caminho, agora eu sei E tu comigo vai chamar Para onde hoje aí estarás O sangue avançarei O Senhor é meu peixão Sem que o nome do Deus E tu comigo levantar Sem que o nome do Senhor E tu comigo levantar Sem que o nome do Senhor E tu comigo levantar Sem que o nome do Senhor E tu comigo levantar Sem que o nome do Senhor E tu comigo levantar Sem que o nome do Senhor E tu comigo levantar E avançarei E avançarei E o meu caminho E agora eu sei E tu comigo levantar Para onde hoje aí estarás E o Senhor é meu peixão 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 Sem que o nome do Senhor E o Senhor é meu peixão E o Senhor é meu peixão E o Senhor é meu peixão Sem que o nome do Senhor E o Senhor é meu peixão 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 Amém. 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 Mais uma, aqui, às quatro e meia, que é levada a efeito pelo movimento de renovamento católico-carismático. E, portanto, vai ser às nove em Hós da Ribeira, às dez e um quarto aqui, às onze e meia em Trabassou, e depois aqui, de novo, teremos missa às quatro e meia. Entretanto, também tenho amanhã um funeral, às três da tarde, às quinze horas, em Oronha. Para esta semana, então, meia atenção, por favor, fique sem apenas as pessoas dos respectivos lugares, para ser mais fácil, porque praticamente irei a quase todos os lugares. Na segunda-feira, irei celebrar a Eucaristia no Casino de Baixo. Na terça-feira, em Casal de Álvaro, na quarta-feira, na Piedade, na quinta-feira, atenção, quinta-feira, além do atendimento, não celebro aqui, e vou celebrar a Oronha. E na sexta-feira, em Hós da Ribeira. Deixa aí que eu repita. Segunda, Casainho, terça, Casal de Álvaro, quarta, Fiedade, quinta, Oronha, sexta, Pós-Baravera. Depois, no sábado, atenção, porque no sábado é feriado, mas há catequese. Era o que faltava no dia da liberdade, a gente faltar, hein? Vejam lá, vejam lá. Portanto, no sábado, nós vamos ter as peixes habituais. Portanto, às 5 horas da tarde, em Travassou, às 6 e 1 quarto, aqui, e às 7 e meia, em Parabela. E depois, no domingo da manhã, 8 dias, vamos ter aqui uma coisa especial. Às 9 horas, é a missa em Hós da Ribeira, e às 10 e 1 quarto, é a missa aqui em Jusquiel, na manhã, 8 dias, em que teremos a visita da imagem rainha da nova evangelização da Europa, de Schoenstatt, que vai estar aqui, na nossa Igreja, e que vai ser recebida aqui na nossa Igreja, durante a separação da Eucaristia, das 10 horas e 1 quarto. É daquelas imagens que andam, portanto, de paróquia, não é bem paróquia em paróquia, só naquelas paróquias que têm missionárias, ou missionários de Schoenstatt. E então, o que é que eu estava a dizer com esta conversa toda? Há 9 horas, 10 e 1 quarto de Esquiel, com a tal dita cuja visita nesta imagem, 11 e meia em Trabassou, e tenho mais uma missa também no próximo domingo, à 1h30 e meia hora, que é a comemoração das rodas de prata da equipa de Nossa Senhora Águia II, de qual eu faço parte, que inclui casais de Trabassou, dois da Ribeira, da Troca do Boca e de Santa Joana. Há a Eucaristia também lá no Salão para essas equipistas, e também todos aqueles que fazem parte deste movimento da Igreja Católica, também são convidados a aparecer. Dizemos também, atenção, por favor, que na quarta-feira, na quarta-feira, nós vamos ter aqui reunião com os encarregados de educação, que tenham filhos, que vão fazer a comunhão e a comissão de pé. Quarta-feira, às 21 horas, não é isso? 21 horas. Pais que tenham filhos, que vão fazer a comunhão, ou vão fazer a comissão de pé, esta comunhão é para vocês. Quarta-feira. Pronto, olha, isto foi uma experiência que nós tivemos aqui a fazer, não sei, ouve se é possível transmitir, não foi? Isto é, eu só coloquei no meu site, na minha página, no Facebook, que iríamos fazer esta transmissão. Era umas 12h30 da tarde, de hoje, portanto, isto é, não tinhas divulgado mais, até porque eu não sabia se isto iria funcionar ou não. Ao princípio estava com alguma dificuldade, porque aqui, aqui a rede do cartão que eu estou a utilizar é muito fraca. Pronto, de qualquer modo, se isto funcionar, é uma maneira, de facto, de chegarmos mais longe. E reparem, com este simples aparelho, Com este simples, com o iPad ou com o tablet, vai dar o mesmo, a pessoa, de facto, está a filmar e, ao mesmo tempo, está a transmitir. Portanto, para aqueles que nos viram ao vivo e a cores, neste sábado, na paróquia dos Piel, nesta missa que tem a particularidade de ter muita gente que anda na catequese, e por isso é que está com esta moldura, para vós que assististe à missa em direto, ou que ireis também, depois, ter acesso a ela através via indireta, sejam todos bem-vindos e apareçam mais vezes aí desse lado, acompanhar-nos também aqui deste lado. E pronto, eu penso que eu, de qualquer forma, pela forma como correu ou não correu, se chegou muita gente ou não, eu, na próxima vez, penso que já devo ter algumas estatísticas e já vos posso dizer, nessa altura, aquilo que for mais relevante, se vale ou não vale a pena continuar, porque, ouçam, eu tenho experiência disto e foi preciso, às vezes é preciso que as pessoas saiam do país e estejam lá fora para dar valor àquilo que nós estamos aqui a fazer. Porque dizia-me um senhor, que por acaso é da paróquia de Trevasso, dizia-me um senhor que, de facto, e tal, às vezes quando o senhor falava na internet e tal, não sei o quê, e eu pensava que há que viva, lá está ele com estas coisas, mas a respeito é com o filho, com o Canadá, viu uma coisa que nós estávamos a transmitir, agora agora percebo, agora percebo, a importância que estas coisas têm. E pronto, e é assim uma maneira de terminar próximo de quem está mais distante. O senhor esteja com vós. O senhor está com vós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irem paz, o senhor nos acompanha. Graças a Deus. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, 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 Amém. 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 Amém.